Quina. Quina. Quina é um... Aqui, senhores. Lamentação é isso aqui, ó. Quina. Em abraco chama-se quina. Lamentação. Quando a gente fala de lamentação, já diz tudo. É um choro. Mas não é levantar um choro. Na verdade, a narrativa que virá do versículo 11 até o último é o quê? É um canto fúnebre. É uma letra, ou seja, o sentido é justamente trazendo a tristeza de uma pessoa que vai o quê? Vai ser o quê? Vai ser morta. Vai ser enterrada. Vai vir a pergunta agora. Do versículo 11 em diante. Satanás está morto? A possibilidade é morrer? Alguém o enterrou? Nós vamos ver aqui. Nós veremos, vamos ver aqui. Então, já começa por aí. Vamos por partes. Já, logo de... A parte introdutória, já não tem como eu associar a lamentação a um ser espiritual. Impossível. Já logo de introdução. isso é a regra do contexto. Mas vamos continuar. Estivesse no Éden, jardim de Deus. Aí começa. Então, aí é a perguntinha. Aí o cristão, ele vem no contexto bonito. Quando chega no texto, ele isola tudo. Aí ele sai de toda regra. Estivesse no Éden. Jardim? Jardim de quem? É jardim de Deus ou jardim dos deuses? Qual o vocábulo que nós temos aí? É isso aqui, senhores. Estivesse no Éden. Palavra Deus. Deus singularizada. Singularizada. Aqui, ó. É isso aqui. Se eu for colocar assim, as maras. Eloá. O plural, aqui, ó. Isso aqui é a terminação do quê? Aqui. Hidic, yud, comem, sofit. Aleph, lamed, re, hidic, yud, men, sofit. Isso aqui é característica do quê? Plural masculino ou até mesmo plural dual. Também tem essa terminação. A diferença é que vai uma sinalização aqui. Elohim, literalmente, literalmente, significa, literalmente isso, senhores. Não tem como ocorrer disso. Deuses. Quando é que você traduz o vocábulo Elohim, que é plural, que significa deuses, para Deus no singular? Quando um verbo que esteja antecedendo a esse substantivo, esteja no singular. Bereshit, bará, Elohim. No princípio, ó, bará, verbo, troco, cal, terceira pessoa do masculino singular, do tempo perfeito. Em hebraico, aí mudou. Aí você tem um verbo no singular, que está antecedendo o substantivo, que está no plural. Aí você vai traduzir como? Deus. Tanto que pegaram isso aqui e falaram, a trindade está no Gênesis, a trindade no Gênesis, olha, a trindade no Gênesis, meu Deus. O escritor, quando está escrevendo o Gênesis, ele tinha noção do Filho e do Espírito Santo. Eu quero entender, esses camaradas, que fazem o negócio deles aqui. Então, porque a trindade já está no primeiro versículo do Gênesis, lá a palavra Elohim, hebraico, é plural, então ali é a trindade. Aí eu pergunto, peraí, meu irmãozinho, quando o escritor está escrevendo o Gênesis, ele viu Jesus, ouviu falar de Jesus? Nunca! Olha, gente, o escritor do Gênesis não escreveu o Gênesis na época de Paulo e nem de Jesus, não. Estão entendendo o raciocínio agora? Contexto temporal, aí não dá para enfiar a teologia dessa agora lá abaixo das pessoas, né? Na minha não vai, não vai entrar. Então, gente, então aqui, ó, é jardim de cibeste e no paraíso, jardim de quem? Dos? Dos deuses. Porque o rei de tiro, ele era politeísta. Politeísta, ele não era monoteísta, ele era pole. Adorava vários deuses. Segundo versículo, ele era querubim ungido para protê, 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 protêger. Querubim ungido para protêger. Ok. Beleza. Então, nós sabemos que Satanás, todo mundo diz, com base nesse versículo, ele pertencia à classificação angelical, da classificação dos querubins, para protê-ger. Não é isso? Protê-ger. Beleza. Agora vem a pergunta. Ele era um querubim. para protê-ger. Agora vem a pergunta. Se ele era um querubim para protê-ger, aí vem a pergunta. Ele protegia, vamos colocar, né, céu e terra. Ok? Pode entender o raciocínio? Tá. Proteger o quê? De quem? Começa por aí. Se ele está incumbido a protê-ger, logo então, uma hora, o que ele cometeu? Foi não ter protegido. Agora, protegeu o quê? Se for de quem, tem que ser de outros anjos. Mas diz que foi ele que arrastou ainda a terça parte. Então, existem anjos melhores do que ele, né? É o que dizem. E como fica isso agora? Quando foi a sua consagração? Alguém sabe quando foi a consagração do diabo? Porque ele era o quê? Ele era ungido. Consagrado, derrubou o olho na cabeça dele. Quando foi a consagração dele? Tu és querubim? Um ungido. Derrubado o olho. Machá? Untar o olho. Ungido. Machia? Ungido. Faz que pegaram o chofar, né? O chifre lá do... Tinha até chifre lá do céu já, viu, gente? Aí, encheram o chifre lá de azeite. Vem cá, Satanás, dá o brilho lá e vamos te ungir agora. Agora você é um querubim ungido. Ô, gente. Vocês estão vendo os absurdos? É que a gente lê de forma rápida o versículo. Mas quando você vai pegando os detalhes, aí você vê que tem um negocinho que não está legal. Está fugindo da realidade. Bom, se ele era ungido, que diz que é separado, né? Era separado para quê? Qual o ofício? Onde está o registro da consagração dos demais? Só ele foi ungido? Ninguém mais foi? Toda classe querúbica também é? Ou apenas ele? A unção foi para toda a classe dos querubins? Ou somente para ele? Continuo. Qual o sofá, o chifre? E que tipo de azeite foi utilizado para um giro? Na multiplicação do quê? Do teu comércio. Olha que coisa linda. Satanás era o quê? Comerciante, gente. Comerciante. Era. Aí vem assim, na multiplicação do teu comércio, enchei o teu interior de violência. E pé? Aí que ele pecou. Por isso te lancei. profanado do monte de Deus. E te fiz perecer. Gente, vocês sabem o que é perecer? É acabar. É enxiuir. Te fiz perecer. Ó, querubim cobridor do meio das pedras afogadas. Aí eu pergunto, Satanás tinha comércio, gente? O que Satanás comercializava lá no céu? Vocês estão vendo? O versículo está escrito... Onde está a palavra querubim? No versículo 16 de novo. Como você vai agora associar o vocábulo querubim do versículo antecedente com o vocábulo querubim do versículo 16, associado com o comércio, um monte de coisa. Não está mais fácil atribuir isso para o rei de tiro? Que o capítulo 27 todo fala da sua comercialização? Versículo de número... Olha que lindo agora. O 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante de quem? Dos reis depus para que olhe para ti. Que rei? Que rei? Deus colocou o Satanás diante de outros reis? Mas essa queda aqui é antes de existir rei? Ou a queda de Satanás foi após existir reinado? Alguém pode me explicar? Todo mundo diz que a queda de Satanás foi antes mesmo de existir? Homem na face da terra? Mas está escrito aqui que Deus lançou ele diante dos reis? E agora? Como fica isso? Está escrito aí, versículo 17. Por causa do teu resplendor diante dos reis para que olhe para ti. Interessante. Vamos para o 18 então? 18 diz assim, olha. Pela multidão das suas iniquidades pela injustiça do teu comércio de novo comércio profanasse os teus santuários. Pai, era aí. Então Satanás tinha santuário também? O povo já adorava Satanás? Em outros templos? Que coisa, hein? Eu, pois sim, saí do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei com cinza sobre a terra aos olhos de todos que te veem. Oh, que maravilha! Então Satanás tinha um corpo físico. Deus deu um corpo físico para ele. Deus fulminou Satanás, ficou em cinza e todo mundo viu. Então o que é que eu tento pôr? É eu mesmo. É nós, a nossa carne. Satanás não existe mais, gente. Acabou. É um mito isso aí. É um mito isso aí.